Brasil Brasil samba que dá bomboleio Que faz gingar o Brasil Do meu amor, terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A mera história A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de lua Brasil Pra mim Ah Ah Houve essas fontes Murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brindar Ah Ah Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Obrigado.